Oração de proteção para o seu lar Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne, na vida eterna Amém Nós rogamos a tua clemência, ó Senhor Que nos visites e nos abençoe Como visitastes e abençoastes os teus discípulos Pedimos que estenda a tua mão direita Fazendo com que fujam daqui todos os maus espíritos Abandonem este lugar e a que jamais voltem Todos os aliados do mal, visíveis e invisíveis Pedimos a vossa ajuda, ó Senhor Para que os bons anjos aqui habitem E guardem todos os seres vivos Por intercessão De São Padre Pio De São Bento E de Maria Santíssima Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita sois vós entre as mulheres Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém 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 Amém